Ora bem, como tu sabes, a maior parte do meu percurso profissional não foi passado cá. Foi passado em França, foi passado na Suécia e, portanto, como tal, eu acabei, e nos Estados Unidos também, mas acabei por estar em contacto muito próximo com mercados que nada têm a ver com Portugal. E tu aí estás-me a falar só de Portugal ou estás a falar no geral, cá em Portugal? Portanto, são mercados que nada têm a ver. Estive a trabalhar com mercados europeus, estive a trabalhar com mercados da América Latina, inclusivamente, norte-americanos, e, portanto, o que é que acontece é que a literacia digital em muitos desses mercados é que não há sequer a possibilidade de comparar com aquilo que existe em Portugal. Estão muitos anos para a frente. A Suécia, como tu sabes, é um país que é inovador nessa área, portanto, desde o início dos anos 90, portanto, já estava a falar nisso. E, portanto, só, efetivamente, alguns países na Europa é que tinham essa mesma vá-lítracia e literacia que nós, aqui em Portugal, eu acho que ainda temos. O que é que acontece? Quando comecei a trabalhar em Portugal, eu deparei-me justamente com esse problema, em que tu vais a um cliente e não consegues quase valorizar o trabalho que fazes. Ou seja, porque o cliente acha que fazer Facebook é super fácil, qualquer, tem um sobrinho lá em casa que faz lindamente, não tem ideia do que é que é o reporting, não tem ideia do que são objetivos de negócio para aquele canal digital.